Ela se dopa, ela quer jogar Fuma no skunk, ela fica tranquila Eu sei que você quer sentar Eu sei que você quer jogar Por isso que na madrugada ela liga pra mim Eu sei que você quer jogar Eu sei que você quer sentar Por isso que na madrugada ela liga pra mim Pra mim, ela se dopa No meu quarto ela quer jogar Fuma no skunk, ela fica tranquila Eu sei que você gosta de sentar Por isso que na madrugada ela liga pra mim Eu sei que ela quer sentar Pra mim, ela se dopa no meu quarto Ela quer jogar Fuma no skunk, ela quer sentar E eu sei que você gosta de sentar Por isso que na madrugada ela liga querendo jogar Jogar, jogar E eu sei que os problemas não vão Atrapalhar nossa relação E eu sei que os problemas não vão Atrapalhar nossa relação E eu sei que 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 eu